Fala galera e bem vindos a mais um vídeo, eu sou o Auron e hoje vocês estão vendo que eu estou aqui no desktop da minha máquina porque finalmente eu resolvi fazer o vídeo aqui pra vocês, eu já tinha até gravado esse vídeo, mas com aquele probleminha lá e eu acabei não conseguindo editar o vídeo porque eu perdi todas as gravações mas beleza, vamos falar sobre o Taco, o que é o Taco? O Taco, se você ver aqui, é um overlay tático pro Guild Wars 2 ele é um add-on, é uma aplicação adicional que você vai rodar junto com o Guild Wars 2, o que ele faz? ele simplesmente deixa sua vida um pouco mais tranquila, então assim, ele serve, a gente usa bastante na guilda pra poder fazer missões de guilda, pra poder fazer uma rota, traçar alguma rota de Jumping Puzzles ele ajuda bastante em Jumping Puzzles, eu vou mostrar depois pra vocês ele ajudando em alguns aspectos do jogo ele ajuda bastante você nas rotas de qualquer missão de guilda, tirando algumas delas, né vai te ajudar em corridas, vai te ajudar em achar as bounties e também quando o Super Adventure Box tá aí, ele tem a rota toda do Tribulation e tem algumas outras coisas a mais mas assim, a pergunta que o pessoal mais me faz é o Taco, se você estiver usando o Taco, você pode ser banido do jogo? a resposta atualmente é não porque o Taco é um overlay então ele não tá pegando informação do jogo ele só tá pegando informação da API do Guild Wars 2 e colocando um overlay quem não sabe o que é um overlay um overlay é simplesmente uma coisa que você coloca por cima de uma outra coisa ou seja, se o jogo estiver aberto aqui atrás dessa janela do Chrome o Chrome vai estar por cima do jogo é a mesma coisa que acontece com o Taco aqui na lista de downloads a gente tem a última build aqui quando eu estou gravando esse build esse vídeo é 0.34.1866 beleza eu já baixei aqui mas eu vou mostrar pra vocês aqui como o site do cara ele coloca hospedado no Dropbox quem não sabe usar o Dropbox você vem aqui no canto superior direito da tela coloca baixar, download direto e se aparecer alguma mensagem aqui na tela na hora que você colocar download direto você coloca não obrigado prosseguir para download se não aparecer ele já vai pra aquela janela de você baixar o overlay beleza baixou o overlay aqui o que a gente vai fazer? a gente vai extrair ele pra algum outro lugar a gente recomenda que você extraia numa pasta que fica perto da pasta do Guild Wars 2 aqui é o seguinte eu fiz um atalho aqui pra logar na minha conta caso você esteja usando o atalho principal do jogo pra você logar na sua conta vê se você está com o atalho lá marcado pra executar como administrador se você estiver executando o Guild Wars 2 como administrador você tem que automaticamente executar o taco também como administrador ou então vem aqui clicar com o botão direito executar como administrador beleza vamos abrir o jogo aqui primeiro antes de executar como administrador pra eu mostrar o jogo pra vocês sem o taco aberto beleza eu estou com o meu cronomancer aqui em Lions Art Aerodrome né porque eu estava a gente estava fazendo raid há um tempo atrás é aqui a gente não está com o taco aberto se eu vir aqui agora na minha janela do taco aqui e executar como administrador o taco a gente esperar um pouco pra ele ser executado você vai ver que se bem que a gente está a 23 FPS aqui mas está tudo no máximo também você vai ver que abriu algumas coisas ali beleza agora a gente vai fazer o seguinte vamos para o mapa que tem Jumping Puzzle vamos para a Ember Bay para mostrar a vocês aqui como é que funciona o taco nesse esquema depois eu vou mostrar também comissões de guilda e etc esse aqui é o menu do taco ele fica do lado do menu do PVP esse símbolo do taco vai estar sempre visível aqui para você e você vai ter que entender um pouco de inglês ou então ficar mexendo nessas opções aqui para você ver o que você quer deixar marcado ou o que você quer deixar desmarcado vocês veem que aqui a gente tem várias coisas aqui na tela está vendo e elas elas estão agrupando aqui no lado da tela no canto da tela a gente tem uma opção aqui que beleza galera eu cortei o vídeo aqui para vir direto para o Guildhall porque eu lembrei de uma parada que eu vou explicar depois o porquê aqui a gente tem algumas opções no taco ele mostra todos os resource nodes aqui de alguns mapas ele mostra alguns colecionáveis ele mostra de alguns festivais Halloween por exemplo Winters Days Super Adjury Box Tático ele mostra coisa de hard coisa de guilda aqui ó Bounty WVW você tem que colocar a API do Guild Wars 2 então a API aqui Guild Wars 2 para ele calcular as coisas assim que você entrar no WVW você vai saber quando alguém captura as coisas etc por causa da API então essa informação a ArenaNet já coloca na API ele só pega aqui a API e lê ela em tempo real então isso aí não tem nada não isso aqui é muito bom esse mapa aqui caso você esteja fazendo eventos você pode aqui também compactar tá vendo aqui ó tem esse aqui o World Boss a gente tem Verdun Brink a gente tem Autic Basin a gente tem Tangle Depths Dragon Stand a gente tem várias coisas aqui várias coisas várias informações boas caso você não queira você pode vir aqui Close Map Time Window caso você queira Open Map Time Window ele vai te mostrar as informações aqui então esse aqui é uma parada é uma parada muito boa por exemplo a gente vai vir aqui numa corrida essa daqui é uma corrida que é bastante ela é bastante você tá vendo aqui na tela isso aqui é a corrida isso aqui vai te ajudar bastante a fazer a corrida vamos aqui no começo da corrida pra vocês terem ideia eu sei que isso aqui é bastante informação mas você não precisa de ficar com isso aqui ligado você pode pegar ali ajustar pra você pra você ver e colocar só o que você precisa ou então você pode usar só na hora que você estiver fazendo a Guild Missions etc ele vai tá essa parada meio convoluted meio cheio de coisa quando você tiver deixa eu iniciar uma missão aqui só pra mostrar Launch Mission aqui beleza a gente transforma num lobo ok Sign Me Up aqui ó é só você seguir esse símbolo aqui e passar pelo meio das coisas aqui que você não vai ser ó tá vendo ali essa skin 1 aqui ela mostra onde é que tá as armadilhas mas com o taco você não precisa nem de usar skin 1 é só você pegar e passar pelos locais aqui corretos que você não vai ser é não vai passar em cima de uma armadilha então se você passar diretamente aqui nos locais corretos você vai conseguir fazer corretamente esse esse essa missão a mesma coisa é com os com as Guild Bounties algumas Guild Bounties você tem que achar alguns NPCs e depois derrotar eles por exemplo ali tem uma armadilha quase que eu passei em cima dela e ele te mostra todo o trajeto da sua bounty você tem que ir em cima dela etc vamos sair daqui e vamos cancelar essa essa missão aqui só pra eu mostrar pra vocês uma outra coisa beleza agora a gente vai pra ember de novo e isso aqui a gente usa bastante em missões de guilda mas eu vou fechar o jogo aqui e vou mostrar pra vocês uma outra coisa que a gente tem que é bastante interessante se você vier aqui no site do Techit né Techit Workshop esses caras fazem muitos guias muito interessantes pro Guild Wars 2 vocês podem ver que aqui eles tem várias coisas eles tem o pacote de Winter's Days Ano Novo Lunar Halloween Super Adventure Box Packed Supply Jumping Puzzle Jumping Puzzle é bom o guia de Tangle Depths Silver Wastes onde mostra tipo praticamente tudo em Silver Wastes então se você não sabe onde é que tá os baús etc com esse pacote aqui você vai saber Living World Season 3 é Sirens Land Ember Bay que é o mapa que a gente tá Lake Doric Bitter Frost Draconis Mons isso aqui é um pacote que vai trazer assim vai deixar o jogo ridiculamente fácil pra você farmar as coisas por exemplo esse All in One aqui é Todos em 1 você clica aqui baixa ele eu já baixei ele aqui né você não extrai ele você vai colocar dentro da pasta aqui ó dentro do seu Guild Wars do Estaco você vai colocar dentro dessa pasta POIs então você copia aqui cola aqui dentro esse arquivo aqui que você baixou não extrai é só pra copiar e colar você vai fazer o seguinte você vai abrir o jogo de novo beleza a gente tá aqui com o jogo aberto a gente vem aqui mesma coisa executar como administrador então coloca lá na toalha direto pra executar como administrador lembra que você tem que sempre abrir o taco quando você for abrir o jogo mas assim não é bom ficar 100% do tempo com o taco aberto por causa dessas coisas aqui é muita informação pra você tá vendo ele já vem aqui ó com algumas rotas aqui se eu quiser farmar Petrified Stumps essa daqui é a parte 4 é só eu seguir esse overlay aqui o que eu quero fazer na verdade é mostrar pra vocês o Jumping Puzzle de Ember Bay pra quem não sabe o Jumping Puzzle de Ember Bay ou Childish of Tears é o Jumping Puzzle mais filho da mãe que tem aqui no jogo é um Jumping Puzzle muito sinistro de você fazer então assim galera é eu esqueci que não é nesse negócio aqui ainda tem que vir pra cá então assim galera a gente vem aqui ó esse aqui é o começo do Jumping Puzzle tá vendo ali ó Childish of Tears ó Ativement Point a gente tem bastante coisa aqui que ele mostra no mapa então beleza vamos começar aqui no Jumping Puzzle tá vendo ele me mostra os locais que eu tenho que pular pra ir pro Jumping Puzzle daqui eu pulo direto uso meu Glider venho aqui pra baixo passo aqui entro aqui dentro e vou começar o Jumping Puzzle é porque eu não tô conseguindo pular mas feels bad man nem conseguir pular eu não consigo dê dê eu não consigo vôo vão vôo eu não consigo pular eu não consigo não consigo e aparece que Beleza, a gente chegou perto do primeiro checkpoint O primeiro checkpoint ali em cima Eu não vou continuar esse Jumping Puzzle aqui não Porque a ideia era só mostrar mesmo o Jumping Puzzle pra vocês Mas assim que eu conseguir aqui teleportar Ele já veio aqui pro primeiro checkpoint Na verdade acho que ele lá é o segundo Vamos aqui pra Sirens Land pra eu mostrar uma outra rota pra vocês A mesma coisa galera, a mesma coisa Se vocês tem o Taco aqui, ele já tem aqui a Orion Pearl Farm Cada mapa aqui do... Da terceira ou da quarta temporada tem alguma coisa pra você farmar Por exemplo Aqui a gente tem Blood Rubies em Bloodstone Fan Petrified Wood em Ember Bay Bitterfrost Frontier é Fresh Winter Berries Lake Dory que é Jade Shards Draconismons é Fire Orchid Blossoms E aqui em Sirens Land é Orion Pearls A gente tem os da quarta temporada também Que é Crocatite Ori E de Fluorite Crystals Isso aqui eu comecei a farmar e eu tava com uns 500 Eu já comprei equipamento aqui pro meu Druida Mas assim, isso aqui se você tiver vários personagens E se você tiver o Taco seguindo essa rota aqui fiel Você vai conseguir, assim, passar por todos os locais onde é que tem os... Tá vendo? Aqui tem uma parte da rota também E ela vai desaparecendo e aparecendo à medida que você for jogando Tá vendo? Eles tem umas subidas aqui, né? É óbvio que ele pede... Esse daqui é mais updated pra você subir com montaria, né? Porque aqui com montaria é muito mais rápido fazer essa rota Mas quem não tiver rota pode tentar passar pelos outros lados aqui e tentar subir Quem não tiver rota não, quem não tiver montaria, desculpa E isso aqui você pode ligar também e desligar aqui, ó No Tect Guide e no Tect Workshop, né? Isso aqui tudo você pode mexer com eles aqui E ligar ou desligar a rota de ore, rota de wood, rota de plant As chests específicas ou os colecionáveis Eu aconselho você a mexer nisso aqui e... Sempre que você tiver um tempinho É pegar e usar o taco aí pra ver onde é que eu farmo tal coisa Então se você tá precisando de algum material da... Alguma coisa da terceira temporada, alguma coisa da quarta temporada Por exemplo, a Falk agora a gente tá meio que criando um grupinho de raid E a gente tá precisando de Cronomancer A gente tá precisando bastante de DPS E a gente tá precisando muito mais ainda de Druida Então o Druida Healer, o melhor status pro Druida Healer É o status que você consegue aqui com... Os... A moeda da quarta temporada Então se eu juntar 125 aqui eu já consigo comprar um anel Então é... Isso aqui é um farm com um personagem que eu fiz hoje 66 de Florite Crystals Não demora tanto, mas quanto mais personagem você tiver, você consegue É óbvio que esse aqui é no mapa, no segundo mapa da quarta temporada, né? Mas galera, se você quiser montar os seus Trinkets Ascended É... Você tem essas opções aqui Ele tem um guia pra todos esses mapas aqui Ele tem um guia pra quarta temporada E eu aconselho também sempre a olhar aqui o TACKET É... O dia, né? A data de... A data de atualização Pra você substituir lá no... No seu... Na sua pasta POI Ou POI, né? Point of interest Pra você substituir naquela pasta aqui pra uma versão mais atualizada Principalmente quando sair novos mapas, novos episódios do Guild Wars 2 Mas eu só queria passar isso pra vocês mesmo hoje, galera Sexta-feira a gente vai estar com... Vai estar com live lá Lembrando que sempre na sexta-feira eu sempre procuro fazer live Eu não tô conseguindo fazer live nos sábados agora Porque a gente tá treinando muita raid E eu tô fazendo muito WW Então não tá dando pra fazer as transmissões no sábado Mas na sexta-feira, galera Às 23 horas, né? Que é o reset do WW A gente sempre tá online por pelo menos umas duas horas Então se você quiser aparecer lá Aparece lá pra conversar com a gente Aparece lá pra fazer pergunta Eu sou o Auro mais uma vez E vazei, galera Até a próxima E boa jogatina pra vocês aí em Tira Vejo vocês no jogo Fui